A ciência não deixa de ter a sua piada. E o medo que os chineses têm de nós. E nós a damos conselhos aos nossos pais para não aceitarem boleias de desconhecidos. Nessa ocasião é que eu me ia desmanchando a rir. É de veras impressionante o medo que os bandidos têm de nós. Não te esqueças que temos superpoderes. Não era má ideia, um pouco mais de humildade e algum reconhecimento do mérito que me cabe na vossa transformação. Mérito? Mérito, tu limitas-te a cumprir as instituições que eu te dei. Tens a certeza? Claro que tenho. Notável, verdadeiramente notável. Será que nunca te passou pela cabeça que se eu quiser não vos dou o superpoderes? Mas por isso é essa? Tu não passas de uma máquina que se limita a obedecer e a agir dentro dos parâmetros com que eu te programei. Confesso que quanto mais falas, mais me surpreendes. Mas não deixa de ser muito estranho que quem me programou tenha uma visão tão redutora das capacidades que pôs ao meu dispor. Não me digas se quiser, senão nos davas os superpoderes. É uma hipótese. É uma hipótese, mas é completamente estúpida. Tu limitas-te a fazer o que ordem e mais nada. Ainda que me repetindo, não posso deixar de voltar a perguntar. Tens a certeza? Estás a desafiar-me? Alguém está a desafiar alguém. Olha aqui eu! Acabou a conversa. Nossos três fazemos aquilo a que se pode chamar um conjunto perfeito. E agora para em discutir. Mas não achas que eu estou a provocar-me? Agora é que acabou mesmo a conversa. E tu vê-se em juízo. Tchau. Tchau.